E quando olhamos pro céu A esperança surge Deixando o mundo menos cruel Eles são os super Eles sempre irão nos proteger A voz pensa em mim e em você Temos que sempre lembrar de manter a fé naquele Não posso parar, não posso parar, não posso parar Tá, deixa eu te explicar essa porra direito Trembala é o filho da puta Tem um deles lá se salva São milhões de mortes sujos Todo ano cometados Tem um deles aqui no chão Você também tá nisso agora Então para de ser cuzão Olha só, é um translúcio Outro medo e consequência Seu nome não é invisível É semi-transparente Relaxa que ele também não tá acima Eu conheço o cara certo Quero falar com o francês Quem me cai já é ele é mais um pouco, moquer Eu só paga nossa dívida e faço o que você quiser Se tá maluco, taca a porra do 3 plus Pra matar ele a gente precisa colocar mais no fim A Garrota ali é super, relaxa a puta Se acalme, moquer Não tem que matar todo mundo Eu sei que está assustada, tem que ser mais controlada Você fica linda quando tá calma Meu pai que faz uma colher O que eu sou não muda Sou mundo que me puxa Mas quem me curva você foi a primeira A primeira que nunca me culpa Tô bom com o combate Eu tenho meus motivos Se precisar de armas tem um estoque infinito Ninguém é acima da lei Nesse for o meu freguês São dados, eles são cumpridos Eu não me chamo francês Agora só falta mais um O que me tira esse leitinho? Sempre a mesma história Gira o mundo e volta o bruto Sempre a mesma lata E vocês mataram outras lúcidas Nós somos diferentes Vivendo a mesma luta Só que eu tenho um coração E você só um filha da puta E quando eu era só uma criança O meu avô cuidava de nós Amava super-renóis Até que eu tinha olhando pela janela Eu vi, eu sou o Jebos Eu acordei no avô Eu não que cometi Seu Jebos jogou um carro Eu escapei da morte Com certeza destruída Eu sobrevivi O meu avô não teve a mesma sorte Dediquei minha vida pela minha família Protegendo minha filha todos aqueles dias Então pronto, é um acordo que foi feito por nós Se você tem um capítulo pátria Eu fico com o seu jebos A gente tá pronto Pra que não todos na fada Vocês passaram no ponto Não se mexe com os caras A gente só para quando te vendo a falar Todos os sete juntos com o capítulo pátria É o final do meu tribunal, o dolarito é bem profundo Já foi de escadarito arrombado do transmissão Isso vai ser uma luta assim Mas vai ser uma luta justa Pra acabar com esse ponto de super filho da puta Ela tava um passo do meio fio Me culpa ela disse que não viu Eu só aceito entrar na sua jogada Porque minha namorada Foi bota pelo tempo Não dá pra manter nossas mãos limpar Claro a deles e são sujas demais Não dá pra ignorar os problemas E todos os sete ainda nos traem Eu tentei ser forte pra salvar você Porque sempre me salva E eu me sinto fraco E se ver só me dava poder Posso ser forte sem usar um fraco O fruto pode ser um babaca Fez a coisa certa da maneira errada Nós devemos salvar Até pessoas que não merecem ser salvas Que bonitinha Quase vomitei Deixa eu contar do meu jeito Meu nome é bruto, pilha e bruto Resolvendo na porrada Tenho contas com um merda chamado Capitão Paz Minha mulher que eu pensava ter morrido vive presa com o filho Daquele homem maldito Acabei de encontrar E de novo eu te perdi Vou cuidar do seu garoto como eu te prometi Mate a mim Capitão Paz Mais doutor que no pirário Garoto sempre vou cuidar pra que você esteja salvo Se o garoto vir comigo ele vai estar em perigo Farei o que for preciso pra manter ele seguro Acha que quero ser pai de quem matou a minha esposa Para te proteger eu preciso ser truque Do lado do composto retemporário Vou ter como essa surgir dentro do meu corpo Oi seu otário O que você fez? Nivelei o jogo Tropelei o poder Eu sou de boa estar Tu vejo lá Eu garoto Duva atrás da Acompanhada Digamos uma cor Nós machucou o pirário Então sou de errói Esse é o fim do traste A gente tá pronto Pra que a nossa bolada? Vocês passaram do ponto Não se mete com os caras Isso para quando tiver na fala Todos os sete juntos com o Capitão Pátria Alguém da roupa em bala no ar e também pra fundo Já pode ser escandalista o arrombado do Transmuseum Isso vai ser uma luta assim Mas vai ser uma luta justa Pra acabar com esse bando de super filho da puta